Ah, como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te amar Mas como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te adorar Eu sofri demais Procurando aventuras no meu coração Mas confesso que só encontrei mentira, falsidade, porrisia e discriminação A minha alma chorava, estava destinada à morte e à condenação Mas o Senhor mudou a minha sorte Veio com o seu braço forte e me deu a salvação Ah, como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te amar Mas como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te adorar É tão bom viver Te sentir no arco e dentro do meu coração Como é gostoso Como é gostoso caminhar contigo Ter o teu carinho, tua proteção A minha alma se alegra A minha alma se alegra Quando estou em tua presença Choro de emoção Meu coração se alegra Meu coração se alegra Meu coração se alegra Quando sinto sobre mim a tua unção Ah, como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te amar Mas como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te adorar Eu sofri demais Procurando aventuras Procurando aventuras pro meu coração Mas confesso que só eu comprei Mentira, falsidade, hipocrisia e discriminação A minha alma chorava Estava destinada à morte e à condenação Mas o Senhor mudou a minha sorte Veio por seu braço forte E me deu a salvação Ah, como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te amar Agora vivo só pra te amar Mas como foi bom Jesus te conhecer Como foi bom Jesus te encontrar Senhor, o teu amor me conquistou Agora vivo só pra te adorar Mas 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 agora vivo só pra te adorar